Não tem choro nem vela. Se você vai entrar na área de manipulação de alimentos, você precisa usar touca. Mesmo que você seja o manipulador, o fiscal, o proprietário, o visitante, o RT, o consultor, não importa quem seja. Quem entrar na área de manipulação, mesmo que seja rapidinho, precisa utilizar touca. Só entrar nessa área utilizando a touca e corretamente. Porque tem algumas pessoas que colocam a touca somente no coquinho, assim, da cabeça, e não protege o cabelo como um todo. E o motivo é muito óbvio. Em primeiro lugar, isso está em legislação. Então, segundo a RDC 216, que é uma legislação federal, precisa usar touca, certo? Na área de manipulação. E o motivo principal disso tudo é pra evitar contaminação física. Então, pra evitar que seu cabelinho lindo não caia no alimento. Então, pra evitar que ele caia, pra evitar que tenha qualquer tipo de contaminação física, porque ninguém merece comer um alimento que tem um cabelo dentro, né? Então, usa a touquinha corretamente e já envia esse vídeo pra pessoas que precisam saber disso. Já compartilha, porque isso aqui é utilidade pública. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.